É uma pergunta muito difícil. Qual jogador do meu time admires o mais? Eu gosto de midfielders. Eu gosto muito de médios. Porque os médios são os jogadores na equipa que conseguem fazer mais coisas. Não são especialistas em nada, mas são regulares em tudo. E o Sporting é... toda a gente conhece. O Bruno Fernandes, tirão dos jogadores do Benfica. O Bruno Fernandes, a par do Herrera, são, para mim, eram os dois melhores médios da época passada. Por isso, é um jogador que eu gosto de ver. Porque é muito forte. É muito forte a ligar jogo, na construção. Baixa para ligar jogo. É forte entre linhas. Sabe ser inteligente, principalmente com movimentos. Quando roda, mesmo entre linhas, quando os nossos médios buscam ou deixam espaço, ele sabe rodar e sabe ocupar esses espaços, nas costas sempre do médio, para receber rodar e ficar de frente para as nossas defesas. Ataca bem a profundidade. Remata bem. Por isso, o médio que sabe fazer isto tudo só em termos ofensivos, eu gosto também de ver o central e o Mathieu de pé esquerdo, a maneira como constrói o jogo, a maneira como... que é uma coisa que, a olho nu, e principalmente pelo adepto não se nota muito, mas a forma como defende e sabe retirar a profundidade da equipa adversária, e nota-se que, com ele, a linha defensiva tem um comportamento. Sem ele, a linha defensiva já tem outro comportamento. O Sporting é uma excelente equipa, tem vários jogadores, mas sempre de uma forma direta, acho que estes dois jogadores fazem realmente naquilo que é a essência do jogo, na construção do jogo, fazem uma enorme diferença. que é um novo jogador da minha equipa que mais admires. Eu sempre gosto de... os jogadores vão abaixo da linha, e os jogadores que podem jogar fora e fora, como o Climaldi. Podem fazer uma diferença... Talvez não é para todas as pessoas que veem isso, mas, claro, como treinador, você pode jogar fora e fora. Eu acho que isso pode dar-te um extra midfielder. também pode chegar entre as linhas, e criar um monte de caos para um jogador. Então, jogadores como esse são muito útil em sua equipa. Quando você olhar para cima, é o mesmo para mim com o PC. Também pode jogar no lado, pode jogar no lado e no lado. E isso é também o que eu disse sobre sua equipa, é que há muito movimento. e, claro, esses jogadores vão fazer parte desse movimento. Então, para mim, isso é o que essa qualidade é sobre. Claro. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL